Tô lá Eu corri atrás Tô lá Tô pra lá Pra não te escutar Dá um tempo aí Seu ouro de estar Para bem-vindicar Não te conheço Apesar dos de Ah-ah-ah-ah 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 Ah-ah-ah Fiquei Foi de cara ao saber Ficar a máscara ao invés de você Tô lá Ah-ah-ah-ah-ah Fui tô lá Ah-ah-ah-ah-ah Pra lá Pra não te escutar Dá um tempo e dá bem Pista Pista Para bem-vindicar Não te conheço Apesar dos de Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Os seus carnavais Vão lá Pra lá Pra não te escutar Dá um tempo Estar bem freio de estar Estar Para bem ficar Não te conheço Apesar de dias Ah, ah, ah 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 E quem foi de cara ao saber Dar máscara ao invés de você Carinho fiz mais que demais Se pra tudo eu corri atrás É relaxa tudo, fica bem Só que pra cima de Me nem vem A fé faz a frente Mas passe muito bem Os seus carnavais Vou lá Vou lá Vou pra lá Não vou te escutar Dá um tempo Estar bem freio de estar Estar Para bem ficar Não te conheço Apesar de dias Não te conheço Não, 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 não